Também sem passar por 4,44, sai com 4,34. Já já nós vamos ter o David Rudisha na prova dos 800 metros, o queniano recordista mundial na semana passada e Fabiana Mürer no salto com vara absoluta esse ano. Vale a pena você ficar ligado aqui no Sport TV2. Já temos imagens aí da pista, já já a final dos 100 metros acompanhamos as duas eliminatórias, aí o balizamento, Daniel Bailey, Michael Roger, Michael Freiter, Christophe LeMet, Jai Zuma, Side in Duty, Ryan Bailey, Nesta Carter e Mario Forsyth. Muito expectativa, hein, ô Lauper? Pois é, pelas semifinais a gente vê alguns atletas com muita vontade, né? O Ryan Bailey vencendo categoricamente a série dele, Nesta Carter soltando, mas nessa Carter está entre os 6 melhores esse ano, nos 100 metros, vem para a grande marca, Forsyth, LeMet, de olho no Christophe LeMet, que ele já correu duas vezes esse ano para baixo dos 10, inclusive horas atrás ele correu 9,98. E aí está, nesta Carter jamaicano, da grande escola de velocistas, né, da Jamaica, também da grande escola americana Ryan Bailey. É, nessa Carter que até hoje é coadjuvante daquele grupo forte dos grandes velocistas jamaicanos, querendo entrar no seu lado do grupo dos protagonistas, né? Pois é, esse aí, ó, venceu a primeira série semifinal, o Said Endure. Endure correu forte demais, ele fez o que podia fazer na semifinal dele, não sei o que vai acontecer agora, né, mas... Ali o francês Christophe LeMet, esse aí é outro grande nome, né, o Michael Frater da Jamaica. É, esse fez parto de revelando 4 por 100 de ouro da Jamaica, não só nos Jogos Olímpicos, como no Mundial. Fera também, Michael Rogers. Fez um começo de ano sensacional, inclusive aqui no Brasil. Provão, hein? Daniel Bailey. Um atleta de antigo e barbuda com já experiência em Jogos Olímpicos e Campeonato Mundial. Resumindo, só tem fera. E são feras emergentes, isso aqui é legal. Então, com muita vontade de se tornarem grandes atletas, tipo ícones dos velocistas mundiais. Pois é, são aqueles que querem se juntar a Zafa Powell, a Tyson Gay e ao fenomenal Wilson Bolt. Isso, melhor marca do ano, esse ano, é do Tyson Gay, né, 9,78. Muito bem.